Olá, bom dia! Sabe aquele momento que você tá preocupado com alguma coisa? Alguma coisa tá te aborrecendo, tá te chateando e você tem um monte de coisas pra fazer, né? E aquilo não sai da sua cabeça, do seu sentimento te perturbando, incomodando? Não é legal, né? Ficar assim, já se sentiu assim? O que fazer nesse momento, né? Pra que não fique essa energia o dia todo te consumindo, vou te falar aqui uma maneira muito boa de você tratar, terapêuticamente, que você vai poder fazer ainda hoje. Então já me segue, curte esse vídeo, salva ele. O que você vai fazer? Você vai, olha eu aqui arrumando a erva, né? Sujando todo o dedo. O que você vai fazer? Tá preocupado? Tá aquele sentimento ruim? Aquela coisa desagradável com alguém, com alguma situação, não consegue tirar da cabeça. Mas tem que fazer dos afazeres, certo? É essa situação. Então você vai pegar assim, chegou aquele pensamento, chegou aquele sentimento ruim e você vai, na sua mente, você vai dar um pequeno instante e vai dizer na sua mente, dentro de você. Agora não. Agora eu estou ocupada, eu tenho outros afazeres, outras coisas. Eu vou tirar um momento, você pode definir um horário, tipo, às 17 horas eu vou parar 15 minutos para resolver isso. E aí, esse pensamento, essa ideia, vamos chamar de vizinho intruso, tá? Vai vir ainda algumas vezes, como se batesse na sua porta aí, né? O pensamento, o sentimento do medo, preocupação com alguém, alguma coisa. E aí você vai dizer, não, agora não. Às 17 horas eu vou falar com você. E aí você vai perceber como isso vai te dar aquela sensação de paz, de autonomia, de liderança para você conseguir se sentir melhor no seu dia e fazer os seus afazeres sem ficar com aquela chatice incomodando. E realmente, quando chegar no horário que você marcou, tire os 15 minutos, chame esse momento de momento da preocupação, por exemplo. Dê um nome para isso. E aí, nesse momento, nessa hora que chegar, você vai parar. E vai sentar com isso e vamos dizer, vamos lá, agora eu vou resolver você. E aí você vai elaborar, ver a melhor forma de você pensar sobre isso. Dentro do tempo que você estipulou. 15 minutos, por exemplo. Conta no relógio. Deu 15 minutos, deu. É isso que eu consegui resolver, tá resolvido, é assim. Agora eu vou para a vida e não me incomoda. Isso vai fazer uma diferença enorme. Você pode fazer sempre que isso acontecer. Você já sabia disso? Me conta aqui. Já faz isso? Me conta aqui também. Já salva, curte e me segue aqui, tá bom? Um abraço. E de Nayaromit aqui do Espaço Reclice Online. Ai, né.